Olá pessoal, me chamo Azari do canal Matematicando com Azari. Vamos resolver aqui uma questão de arcos, né? Muito boa! Viajando por Londres, as amigas Camila e Mariana fizeram um passeio pela famosa roda gigante London Way, porém, devido a grande número de visitantes, elas tiveram que ir em cabines diferentes. A figura seguir mostra a posição das duas amigas. Na figura, O indica o centro da roda gigante, R o raio e os pontos C e M representam as posições de Camila e Mariana respectivamente. Gente, sabendo que as amigas estão separadas por um arco de comprimento D, onde D está entre zero e o raio, temos que a medida de alfa em radianos é. Questão muito boa para o sinal, hein, gente? Detalhe, vamos lá. Ele está me falando que esse arco aqui, ó, que eu estou pintando de roxo aqui, esse arco aqui, ele é menor ou igual ao raio, certo? Chamou de D aqui. Lógico que o que é maior que zero não é positivo, né, gente? Olha aí. Então, tá. Quem souber de cabeça, já marca C. Por que, pessoal? Marca C quem souber de cabeça? Porque tem uma curiosidade da matéria que é a seguinte, ó. Vou colocar para você aqui. Uma curiosidade, ó. Ó. Quando eu tenho um arco e esse arco... Vou botar aqui. Eu tenho um arco aqui qualquer, ó. Quando esse arco aqui tiver em frente... Aqui está o arco, ó, pintadinho aqui. Quando esse arco aqui, L, ó, tiver em frente ao ângulo de um radiano... Um radiano. É bom saber isso, gente. Isso dá um adianto na vida da gente. Olha lá, ó. Um radiano. Então, o tamanho do arco vai ser exatamente o raio. Como? Quando o ângulo central for igual a um radiano, o arco é do tamanho do raio. Beleza? Vou te provar isso. Aqui nessa fórmula, L igual a πrα por 180. Ó. Esse alfa aqui, ele entra em graus, né? Porque o 180 está em graus. Ah, eu quero usar a fórmula em radianos. Não tem problema. Aí você vai lá, ó. πrα. Quantos radianos vale o 180? Não vale π radianos? Não vale π radianos? Cortando π com π, o que eu tenho? Que L é igual a R vezes alfa. Só que nessa fórmula agora aqui, esse alfa, ele está em qual unidade? Radianos. E agora, vamos calcular o arco de um radiano? Se eu quiser calcular o arco de um radiano, L é igual ao raio. Se for um radiano, olha lá. Quanto que vai dar o arco L? R. Então, é uma informação muito preciosa e que vale muito a pena saber isso aqui, tá? Quando o arco for do tamanho do raio, é porque o ângulo central é de um radiano. A questão se apegou nisso, ó. Ele está me falando que o tamanho do arco é menor que o raio. Então, o meu ângulo é menor que o radiano. Só pode ser letra C. Olha aqui, ó. Hum, saquei, professor. Se você quiser fazer a questão de outra forma, você pode fazer. Não tem problema, né? Porque se você quiser, ó. Você pega a fórmula do arco aqui, ó. Que é R vezes alfa, né? Do arco em radianos. Se você isolar o alfa, ó. Então, fica L sobre R. Beleza? Vai ser o R dividindo. Olha lá, ó. Já que ele falou pra gente, né? Que esse arco L aqui, ó. Esse arco L, ele é o quê? Esse arco L, ele é menor ou igual ao raio. Se ele é menor ou igual ao raio, então quer dizer que o meu ângulo, com certeza, é menor que 1. Beleza? Olha aí, ó. Porque se o numerador é menor ou igual ao denominador, então meu ângulo alfa é menor ou igual a 1. Logo, eu marcaria C, né? Menor ou igual a 1 aqui, maior que zero positivo. Beleza? Então, você pode pensar assim também. Não é uma questão fácil, não, hein? Certo? Algumas pessoas aí apanham essa questão. Show? Então, tá aí a questão resolvida. Então, tá aí a questão resolvida, letra C. Valeu! Gostou? Comenta aí de baixo. Fui!